Eu vou falar agora sobre a comunidade do tanque. Era para estar aqui pessoas, mas como está em greve, pessoal, a gente cancelou a reunião, vamos fazer no próximo evento, tá? Mas o Marcos tem uma informação para vocês que moram no tanque, não é isso? Do tanque, Lourival, a gente está fazendo, na verdade, 100 projetos em áreas de risco. Esses projetos devem estar feitos, devem estar prontos até o meio do ano. O do tanque é um desses projetos importantes de atuação em áreas de risco, e daí a gente começa a licitar esses projetos ainda nesse primeiro semestre. O do tanque depende um pouco da ordem que ele está ali, mas entre o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, a gente licita esses projetos. E colocando que Gilson Barreto está no tanque, está no Riacho, está no Recanto, está no Caguaçu, está em São Paulo. Não estou pedindo voto para ele, não estou falando que ele está. Futuramente também vai estar na história da interligação da barreira grande com o Iatá. E vamos em breve inaugurar o Cerson Matheus e o Tietê 2, e ele vai estar junto, tá? Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós. Estamos aqui com o pessoal da SEAP. Estou aqui na área do tanque bom. Estou aí? Até o vereador veio agora. E aí, mano? Bom dia. E aí, vamos lá. Obrigado. Estou aqui na Comunidade do Tanque com o vereador Rinaldo de Gílio, um vereador atuante aqui na região, Riacho de Machado, aqui com o tanque e na sequência ele está nessa região aqui. A gente fez um vídeo falando e eu ia falar com ele na semana que vem, mas como ele está aqui a gente já falou hoje, tá? Já esclarecemos o fato. O fato é, está aqui o vereador acompanhando a repercussão aqui com a SEAB para falar sobre a questão do barrafo, essa coisa toda. Fala sobre o vídeo, vereador. Isso aí, gente. Olha, depois de muito tempo a gente está tentando e a gente conseguiu fazer uma reunião com SEAB, 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 SEAB Prefeitura, Defesa Civil, todo mundo. E hoje aqui em Loco a gente vai entrar para resolver a remoção da casa do leito e procurar uma medida aqui para atender as famílias que aqui estão. Então, ou seja, a gente, eu como parlamentar, enviei recurso aqui para o tanque, fazer quadra, cobrir a quadra, fazer a praça, fazer a sala, o churro. Então, assim, a gente tem o interesse aqui de ter resolvido, assim como todas as pessoas que são aqui da região. E você pode contar comigo, Lorival, para a gente poder resolver a questão, que é uma questão muito complexa, que não é só a questão da área de risco, mas também da interligação do arquiteto Vila Novas aqui com o Riacho do Machado. Esclarecendo aqui o assunto, para que não haja nenhuma dúvida, a Dida é moradora aqui, tá? Ela é chefe de gabinete, esse vereador, é ele que aqui tem o comando sobre a região de Sapopemba. Ele está aqui com a gente. Eu fiscalizo. Ele fiscaliza, ele tem a mesma função que você, Jardão. Lá embaixo, a Gilson Barreto, aqui é ele, mas é tudo junto. A gente está fazendo isso aqui, por quê? Para todo mundo sensibilizar o prefeito. E fazer a obra aqui, o tanque, e ir por junto com o Riacho, porque o Riacho também está falando com a área da Transpetro. E esse vereador também está junto com a gente. A gente está apoiando aqui o prefeito, Ricardo Nunes. Queremos sensibilizar ele. Hoje está aqui a SEAB, a SEAB, não é? Está também a Silvia? Está a SEAB e a Silvia. Tivemos uma reunião para falar, para falar. Ele não esteve na reunião, ele não sabia, mas... Aí eu estava em outra reunião, você não estava, você também acha que não sabia, e aí... Exatamente. Então, aqui agora está alinhando trabalho para melhoria aqui da comunidade. Tamo junto, gente. Manda um recadinho para a comunidade. É isso aí, gente. Nós estamos aqui. Eu estou aqui sete anos, já fiz... De destinação de emendas aqui. Estamos continuando para ver, resolver. E aqui é uma obra muito grande que tem que ser feita. E não depende só do vereador, depende da justiça, do poder executivo, do poder judiciário, e do poder legislativo aqui para fiscalizar. Tamo junto aí. É isso, Adão. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.